E estamos chegados à penúltima canção, a da Finlândia. A Finlândia nunca ganhou o festival, mas este ano joga com esperança numa balada que tem uma bonita melodia. O responsável pela canção é um jovem de 26 anos, Kari Kui-Valainen, que assina a letra e a música e se encarrega também da interpretação. Só há cerca de um ano é que o Kari iniciou uma carreira a solo. Anteriormente fez parte de vários grupos rock, como vocalista e baterista. É este. A senhora Cleveland explica que o facto de haver três canções escandinavas agrupadas na ponta final leva apenas a um capricho do sorteio. O ordem das canções foi determinado por um desenho que levou a lugar sob as auspices do IBU. Só para que vocês conhecem. Bem, a chanson finlandaise, Never the End, Jamais la Fin, é composée e interpretée par Kari Kui-Valainen, devenue très célèbre dans son pays, La Finlande, cette année. Now, ladies and gentlemen, I want you to prepare a really warm applause Pede agora um aplauso especial para o maestro Ossi Runei, que este ano completa 20 presenças no festival. In the Eurovision Song Contest for the 20th time. Aplausos 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 Aerien Taaksemme rien Mieli mennet A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL